Bom dia, quinta-feira, dia 30 de agosto, Praia do Lé, muito sol, pouco vento e maré bem seca, agora 7 horas e 15 minutos da manhã, tem condição de surf aqui na primeira entrada, só que com a maré muito seca as ondas fecham um pouco, tem que esperar, escolher bem, pegar uma da série que está abrindo mais. Tem direitas, esquerdas, vale a pena o surf, agora a caminhada até Dunas com certeza está compensando bastante. A água tem ótima temperatura, rola até cair com a roupa de borracha, mas dá para cair no pelo também. Previsão para vento quadrante sul, sudoeste, durante todo o dia, com velocidade moderada na parte da tarde. Se realmente ficar nessas condições aí de vento, o Lé promete boas ondas também na parte da tarde, com a maré cheia começando a secar. Vale a pena também conferir o boletim da Barra do Jucu, pico do cemitério, deve estar quebrando ondas legais hoje. Valeu galera, Oswaldo Bissoli, boas ondas para vocês e um ótimo dia! Obrigado!